Essa é a porta aqui do quarto Já desconfiou que não é verdade Olha só o que ele aprontou aqui em casa Agora temos o tour pelo quarto do Guilherme, meu irmão Ele quer mostrar pra vocês que o quarto dele ficou muito bonito Não, mas foi uma pegada meio futurista, né? Nossa, ficou muito chique, gente, olha só Ah, a gente precisa dar um contexto A família do Gabriel se mudou pra um apartamento Porque senão as pessoas não entendem aqui, né? Tá tudo novinho aqui, aí com coletes Agora ele tá com o quarto novo, vamos lá Pra quem é gamer, vai gostar desse quarto Guilherme, por que tem um fio entrando pelo quarto? Deu errado o moldem aqui, mas já vamos arrumar É, falou que o Wi-Fi não chegava aqui, ficava ruim Aí ele pegou o negócio lá da sala e trouxe pra cá Vamos lá, apresente o seu quarto, nada mais justo Temos o moldem, né? Quem começa um tour mostrando o moldem? Você mostrou as tomadas do SBT? Mas legal aqui, ó, uma tomada E é tipo muito top, é três pino, tá ligado? Tá, vamos lá Primeiro aqui a gente tem o Robson aqui, incrível Capim, Eca, ó, com um pedaço de pizza Capim, Eca Ele acende Ah lá, acendeu Aqui tem um robô de Star Wars Aqui tem uma planta, ali tem caixa de placa Caixa de placa, sempre bom Por que você guarda a caixa? Ah, porque é bom ter as caixas, né? É, ué E isso aqui, tem um controle voando ali? É, é um suporte de controle Mas você tem o Xbox? Não, mas é pra jogar E que tá porque é acendido? É pra jogar no... É no PC Ah, tá Aí você coloca em cima ou embaixo O certo era ter dois, né? Mas a gente tem só um aqui Aqui tem um relógio que é muito legal Esse relógio que é bonito E essa mesa tem um ralo? Se vocês forem ver aqui, tem um ralinho, ó Aí dá pra... Quando você lava, você empurra água pra cá Corrodinho da pia Isso, isso Corrodinho, aí cai ali É, tá bom Aí aqui é o computador Que parece uma nave espacial Olha isso, que doideira Isso aqui que é um computador Isso aí parece um aquário Gamers Aqui tem um LED Que que tá, tipo, na gambiarra Aqui, ó, Guilherme Ó, falta arrumar aqui Os negócios tá pra fora É uma tesourinha ali Pode mostrar o mais importante O que que é o mais importante? Um buraco Ah, aqui Um buraco no teto Um buraco no teto Tudo errado Por que tem um buraco ali? É do ar-condicionado, só que... E cadê o ar-condicionado? Tem esse aqui Esse aqui, esse é o ar-condicionado Nossa, eu me apaixonado A minha terra, a gente chama aquele ali de ventilador O nome de ar-condicionado Só tem tu, vai tu mesmo Aqui temos algumas coisinhas de Guilherme O principal, ó Tem um caderno do Mike, ó Um caderno do Mike Se você quer ter um, tem link na descrição pra comprar Link vendedora? Se faz marketing Agora, a pergunta que não quer calar Guilherme, você leu todos os livros? 30% É Tá bom E o resto? Tá nos planos Esse aqui também, ó Um teclado miniatura Tudo branquinho e coloridinho Amei, ó Muito fofinho Guilherme, por que a sua tela não é preta com isso e o computador? E também o mouse, poderia ser branco Peraí, mas você falou porque a tela não é preta Mas a tela é preta Houve um equívoco Por que a tela não é branca? Como o resto Não vende tela branca Tem sim Não, tem, mas é muito complexo, né? Complexo ou caro? É caro, é caro Nossa, parece que ele gosta de suportes Temos suporte de fone, suporte disso aqui Aqui tem o suporte de bunda Isso aqui é pra colocar um copo de café? Era pra colocar o suportezinho que vem junto com o monitor E cadê o suporte? O suporte desse aqui, ó É o mini mouse Cabe perfeitamente Aí você pluga aqui atrás, ó Aí pra que serve isso aqui? Qual que é a utilidade disso? É os templates da tela Eu sou chique, baby Por exemplo, se você, sei lá, usa mais escuro Aí você salva sendo mais escuro Tá entendendo? Eu acho que ela tá nem precisando atenção Eu achei que era um tamagoshi de computador É um quem? Tamagoshi? Ele não é dessa época? Tamagoshi? Tem sonho virtual Ixi, me senti velho O mais legal de tudo é ficar viciado vendo esses números aqui, ó Mostra aqui, ó Subindo e descendo Eu me sinto naquela cena A fantástica fábrica de chocolate Que eles entram numa sala toda branca e futurista Em uns trens assim, lembra? Não E agora a melhor parte do quarto Chegar sexta-feira Deu sexta-feira, assim, à tarde Chegando a noite, você pega aqui, ó Pega o controle Esse aqui foi o tour pelo quarto do Guilherminho Alguns momentos depois Estamos aqui com o manjericão A Milena E essa aqui é a Lucy A cachorrinha da Milena Vamos ver a reação do manjericão com a Lucy O que é isso, cara? Lucy Tá com medo? Lucy Não tenta bater Lucy Não tenta bater Ela responde Ela está com a minha cara Estou conversando Rock and roll Tá nem aí? Perdeu a graça Ele já desconfiou que não é verdade Alguns momentos depois Finalmente em casa Lar doce lar É muito bom viajar Mas é muito bom voltar pra casa É, dá uma saudadezinha, né? Da cama Do chuveiro Tem um vídeo, né? Que a gente já fez no Fala Ideário Que o Mike sente saudade de casa E na verdade é da privada Essa cena aqui Eu senti tanto sua falta Mal chegamos E a gente não pode tirar um... Olha lá, ele está aprontando Não posso tirar um segundo O olhar do manjericão Que ele já destrói a casa Gente, agora há pouco Ele estava latindo pra lareira Eu estou com medo Que do nada Ele descubra O que tem lá dentro E queira entrar lá Tipo, ele é branquinho E ali tem umas cinzas Que eu não limpei até hoje Imagina se ele entra ali Olha lá Vamos parar com isso que está feio Mas enfim Olha só O que ele aprontou aqui em casa A cada dia ele está um pouquinho melhor Na hora de fazer xixi No lugar certo Sabe os tapetes higiênicos? Cada vez mais ele está acertando Ele está aprendendo Ai, que coisinha fofa, gente Não, mas ao mesmo tempo que ele aprende Ele está sendo um pouco danadinho com a gente Porque ele já descobriu Que se ele fizer xixi no lugar certo Ele vai ganhar um biscoitinho E aí o que o Sacana faz? Ele vai lá Faz uma gota E fala Me dá biscoito Aí a gente fala Ó, biscoito Fez no lugar certo Aí passa cinco segundos Ele volta lá E faz mais uma gota Aí está fazendo xixi parcelado Para querer petisco Olha que danado E fala que eles não pensam direito Olha a cara de quem Olha se eles pensam Olha só que coisinha fofa Gente, ele é muito fofa Só que além de fazer isso no tapete Às vezes ele destrói o tapete Né, manjericão? Ele não só destrói Ele pega o algodão que está dentro E espalha pela casa toda Parece que nevou aqui dentro Simplesmente Ó, fora que ele deixa os brinquedos dele Tudo espalhado pela casa Aí a gente vai andar na casa Olha o que tem aqui Espuma, espuma Me expõe aqui Tem por toda parte Parece que o teto está com caspa E fica caindo no chão Olha lá, ó Aquele tapetinho higiênico Ele ainda não mexeu Esse aqui ainda não Ainda não foi destruído Mas tem até aqui fora Ele leva por todas as partes Eu preciso mostrar uma coisa para vocês Que vocês vão ficar chocados Assim como eu fiquei chocada Quando eu percebi O quê? Onde você vai, mulher? Vem aqui Me fala Olha o troféu do passo-a-repassa, gente Ficou aqui na nossa estante Olha a semelhança Entre esses dois Vocês são gêmeos Você acha que o manjericão parece a Bertina? Parece muito Gente, isso aqui Sempre foi uma decoração da nossa sala Desde da nossa lua de mel Que a gente foi lá em Gramado E trouxe essa ovelhinha Ela fede Ela ainda fede E desde então A gente olha para ela sempre Porque ela ficou Virou um objeto de decoração Aqui de casa, né? E aí esses dias Eu estava olhando A gente estava assistindo TV aqui na sala E eu estava olhando para a TV Quando eu olhei assim para o lado Eu vi essa ovelhinha E olhei para ele Que ele estava perto E eu fiquei chocada Por quê? Parece que a gente olhou tanto para isso Já pareceu uma ovelha Não, um cachorro igual uma ovelha Não, pior que parece mesmo Parece sim Porque essa raça de cachorro Tem tipo uma jubinha, né? De leão, né? Tipo igual aquela Que fica só a carinha para fora Igual essa carinha Eu gosto de dizer Que ele é uma mistura de Raposa? Uma mistura de lobinho Raposa e ursinho Leão E ovelha E ovelha Mas é sério, parece muito, ó Eles são muito parecidos Você acha parecido? Comenta aqui embaixo nos comentários Gente, eu sei que aquilo é um ovelha Isso aqui é um cachorro Mas eu quero dizer que Parece Lembra É, lembra um pouco ele Ah, ele é tão fofinho Ele está quietinho Eu estou até... É, normalmente ele não é assim não Normalmente ele faz aquela bagunça ali Como ele está? Sozinho Conta para o pessoal Conta O que você aprontou? Destruiu tudo Por que as pessoas têm que fazer voz de neném Para falar com o cachorro? Já percebeu? Todo mundo fala Ai meu Deus Que coisa fofa Essa é a pessoa que não queria cachorro E essa é a cara do cachorro Quando a gente coloca ele no sofá Ele fica loucão Tudo que a Manu queria Era deitar no sofá Com ele no colo Assistir uma série E ficar fazendo carinho Olha só Opa Porque hoje ele está cansado Agora ele ficou Ai que bonitinho Não, é que ele está na frente das câmeras Na frente da câmera Ele não bagunça Ele é mais fofinho E você aí? Já seguiu ele no Instagram? Porque ele tem E agora esse amigo aqui tem uma coisa para falar, não é? Parece que não Mas o que que é? É que está rolando promoção de volta às aulas E gente Olha só As pessoas falam que o caderno perfeito não existe, né? Existe sim Quem disse que não existe? Olha isso Que perfeição Gente, esses aqui são os dois cadernos de As Aventuras de Mike Tem da priminha Por que você está pondo um animal aqui em cima? Para deixar fofo Ele por dentro é todo personalizado Tem o Robson Você pode colocar o ano Que é 2023 Mas a gente sempre vai colocar 2022 vai errar e consertar no 3 Só no começo do ano, né? Ele é tudo personalizado aqui, ó E os cadernos acompanham essa cartelinha de adesivos Que a gente já arrancou algum Tinha um Robson aqui Aqui tinha outra coisa Olha só Tem o Nando raciocinando E está rolando promoção Os cadernos estão saindo por R$29,90 Comprando duas camisetas de As Aventuras de Mike Você ganha a terceira E ainda frete fixo para todo o Brasil Por R$9,90 Está valendo a pena, né? Está muito Aproveita Se você curte aqui o nosso trabalho Se você gosta da marca As Aventuras de Mike Nas camisetas Dos cadernos Aproveita essa promoção que está bem bacana Primeiro link aqui embaixo na descrição Volta às aulas com As Aventuras de Mike De uma maneira divertida, né? É Ah, e lembrando que só vale até hoje Às 11h59 da noite, tá? Hoje, sexta, dia 20 É isso aí Vem no colinho, vem Ah, que coisa fofa Eu sou muito fofa Ele é meio almito E ele continua mordendo meu dedo Ai Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal E assista esse vídeo aqui Beijo com pluminhas Até logo E a gente vai limpar a bagunça dele agora É Arrumar aqui Ai, ai E a gente vai limpar a bagunça dele agora E a gente vai limpar a bagunça dele agora E a gente vai limpar a bagunça dele agora